E aí galera do canal, beleza? Como prometido, chegou a minha encomenda e eu vou abrir agora, vou registrar tudo pra vocês verem qual que é a novidade. Olha o soldado, eles são presentes aqui porque eles querem ver o que chegou também, eles são curiosos, eles são mais curiosos que eu né, porque eu sei o que que é, eles não. Cadê-me, cadê-me. Relaxa, cadê-me. Voltando a vida parecida. Olha a minha namorada. Estética. Ó, estética só hein, vocês já viram que é estética hein. Ó, na verdade estética. Tô com uma paquinha lá hein. É. Deixa eu pegar essa placa aqui né. Vocês já querem ver, vem ver agora. Escavos. Escavos. Escavos RCA Stats. Escavos blindados. Ifson. 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 Cinco metros. Fiquei de um metro. Ó, vamos abrir uns aqui pra vocês. Peraí galera, dá uma olhada. É isso aí, novidade galera. Tem mais cabos e cabos e cabos. Vou ver alguns sobrando, porque... É, depois eu vou usar. Depois vocês vão ver pra que que eu pretendo usar se der certo. Então é isso aí galera. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Ative as notificações. E é isso aí. Voltei agora um pouquinho pra falar mais uma coisinha pra vocês. É, como vocês viram né, um pouquinho mais cedo aí eu gravei abrindo a encomenda né. Chegou esses cabos. Essa é a blindada da Stetson. Muito bonito os cabos, gostei muito dos cabos. Agora estamos com o PX2 e os cabos. O que eu vou fazer agora galera? Agora eu vou pegar e eu vou instalar agora no som. Eu vou... Finalizando esse vídeo, eu vou começar a gravar outro vídeo. É, que vou postar... Amanhã de noite ou domingo de manhã. Se Deus quiser galera. Vamos ver se o tempo ajuda. O tempo tá muito ruim. Se não chover, se sair um solzinho aí. Com certeza vai ter continuidade do vídeo. Eu vou instalar agora. Já vou sair daqui. Vou deixar postando esse vídeo pra vocês. Já vou começar a gravar outro vídeo. Colocando esse processador de áudio e esse cabeamento novo aí. O cabo RCA novo. Eu vou colocar no meu som. Eu vou substituir aquele analógico do som digital. E aí amanhã... No caso agora é... Sexta-feira. Lá por... É... Meia-noite. Aí amanhã... Vou continuar o vídeo. Vai vir aí um parceiro meu aí. Vai regular pra mim o som. A gente vai fazer o vídeo testando o som. Testando o grave. Vamos soltar um vídeo bem legal pra vocês aí. Se Deus quiser galera. Se o tempo estiver bom. Se o tempo não estiver bom. A gente vai ter que adiar esse vídeo pra semana que vem. Até o dia ficar bom. Beleza? Então é isso aí galera. Que tudo dê certo amanhã e que venha outro vídeo. Já deixa o like aí no vídeo pra fortalecer o canal galera. Se inscreve no canal aí pra acompanhar as novidades do som. Vai ter mais novidades além dessa. Então é isso aí galera. Até o próximo vídeo hein. Tchau. 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 Tchau.